É sonado um proiecto que tem como meta para salvaguardar e cantica na antípica e por meio de música, conscientizar nos jovens e público e importância para traspasar nossa herência cultural de uma geração para outra. Uma iniciativa do Ministério da Cultura liderada para o conhecido artista Michael Lamp. Para alguns semanas, o proiecto está encaminando que sustenta vários artistas, músicos e profissionais locais. Implantada em cunucu disey, Implantada em cunucu disey, Pindai Pampunahel, Maínxigrandi, Icalalú. A escoge três peças popular quais notavam que tem uma tarefa fácil, mirando com a Aruba tem um bom trabalho musical com a deleita comunidade que cantica na qual faz um impacto na Aruba sua cultura. Com a ajuda de Direx e Cultura Aruba e Maybelline Aarons Cruz, a logra chegar na lista de compositor que consistiu de canções de Don Ramon Kroosendijk, Bernadina Grovel, Padu Lamp, Toti Arns, Vicente Rás, Cacim Gil, Gregorio Vandelenden e Motito. Para apurar a logra e compilação aqui, Mestre Rejiba conversacionam com o familiar de cada um de compositor e com mais claro, a sua direcção, hope positivo para o proiecto aqui e brinda sustento imediato. Um bonito gesto de parte de Resona para sobrar que a gente tem que morrer. E me assegurando que a gente tem orgulhosa de que a gente considera como uma canção valiosa para o proiecto de Resona. A gente tem uma ideia de Resona para trazer back a canção de antes, de um bache novo, de maneira de modernizar. Mas essa zona é boa e a gente espera que a juventude goste e a maneira que a sonata crescendo a canção aqui em frente. A gente tem uma ideia de que marca um ponto histórico para o proiecto musical, o folclore e a tradição de Aruba. É um ponto que a gente tem uma fusão de música de antes, com a Resona que não era, tem sido um bache novo para fazer a nossa geração para transmitir para a próxima geração de uma maneira completamente diferente. É uma maneira única com diferentes artistas para seguir imortalizar a nossa tradição. Isso é super importante com a nossa cultura. A gente tem que transmitir de geração para geração e isso é uma maneira excelente para poder fazer. Resonar tem uma tarefa sumamente importante, qual a conservar e promover a cultura por meio de Aruba a sua música folclórica. É importante para carregar alguma canção que forma parte de nossa cultura e mantém essa aqui na vida. O hobby viaja, a nossa louvidade, a nossa música. A gente tem que fazer a nossa música, mas é importante também para passar de uma nossa vida. É um caso que é conhecer a nossa música de antes e tratar de conservar e para passar a obra para a futura geração. A qualidade, número 1, a gente tem que fazer a nossa música de novo para criar um outro sonido. Então, a gente tem que fazer a nossa música. A gente tem que fazer a nossa música de novo para criar um outro sonido. A gente tem que fazer a nossa música de novo. A gente tem que fazer a nossa música de novo para criar um outro sonido. Tanto da parte, percussão, harmonia, violina tocando, brass action. Então, essa é uma orquestra completa. Então, não é uma música tradicional, mas também para um outro nível. A maneira que nós mencionamos o rato, os artistas e músicos já estão em um estúdio non-stop gravando para chegar na fase final da produção para o CD de Resonar. Mas nós estamos em plena preparação para a noite final, com o lugar dia 16 de março na Casa de Cultura. Para mais informações, vamos subir na página de Facebook Resonar e vamos ganhar toda a informação.